E olha, a Prefeitura de Poços de Caldas divulgou nessa terça-feira que tem registrado com frequência furtos de diversos itens da decoração e iluminação natalina na cidade. Olha, parece inacreditável, mas é verdade. Quem vai trazer mais informações pra gente é o Sander, que tá ao vivo aqui no Jornal da Sete. Boa noite, Sander. Boa noite, Rafael Silva. Boa noite também a todos. Olha, segundo a Prefeitura, os surtos são de cabos e fios até as próprias lâmpadas que têm sido também furtadas. Entre os principais registros, foram furtados vários cabos de árvores de diversas ruas do centro da cidade de Poços. No Parque José Afonso Junqueira, cabos da árvore de Palavras, na Praça Pedro Sanches, foram também várias lâmpadas e também fios foram levados. No Museu Histórico e Geográfico de Poços, também houve o registro de danos e furto. O furto com maior prejuízo foi da árvore de luzes, que é localizada na Serra de São Domingos, próximo ao Cristo Redentor, onde todos os cabos também foram levados, além de todas as lâmpadas. Segundo a Prefeitura, o prejuízo já chega a 50 mil reais, Rafael. Obrigado, Sander. Olha, gente, que tristeza, que ponto que o ser humano chega furtar decoração e iluminação de Natal. Tá ali pra enfeitar um pouquinho a vida da gente nesse momento.